Eu chego a me lembrar dos versos desse lugar Eu vou ficar aqui quando eu for zampar Você lembrar de mim Não se apavore, minha vida é assim Puxa o que custar Sempre vou estar ao seu lado As minhas paixões, as minhas missões Eu gosto de você Eu vim para te amar Eu vim para ficar Teresópolis É o meu lugar Eu chego a me lembrar dos versos desse lugar Eu vou ficar aqui quando eu for zampar Você lembrar de mim Não se apavore, minha vida é assim Puxa o que custar Sempre vou estar ao seu lado As minhas paixões As minhas missões Eu gosto de você Eu vim para te amar Eu vim para ficar Teresópolis É o meu lugar É o meu lugar Teresópolis É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar